E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e faz um tempinho que eu não trago assistindo um GTA falhas né E também faz uns 3 dias que eu não posto vídeo à noite mano, vocês podem ver aí a minha cara que eu tô gravando aqui é 8 horas da noite do domingo E eu tô morrendo, morrendo de sono, tô com muito sono velho, vocês não tem noção Mas enfim galera, vamos dar o play a x esse vídeo aqui, lembrando que o vídeo original tá na descrição E se você precisa de grana também, checkpoints tá na descrição, pra quem joga no PC, Playstation 3, Xbox 360, pacote 750 mil Até 20 bilhões, lembrando sempre que você pode parcelar no cartão, pode pagar no cartão e pode pagar no boleto Então bora dar o play, espero que vocês dêem risada comigo, é uma coisa da academia aí daqui ó Hoje eu vou deixar a câmera um pouquinho maior, que eu dei uma ampliada nela aí Vamos ver, espero que não saia a... Galera, as vezes vocês comentam no meu vídeo e dizem assim, pô o vídeo ficou bugado, o que acontece? Esses vídeos assim normalmente que eu assisto de outro canal, tem umas músicas, os caras botam uns fundos Os que eu coloco, eu sei que os fundos não dá copyright, mas algum desses gringos aí dá copyright Aí eu tento remover com a ferramenta que o YouTube te dá, mas ele buga o vídeo, é ridículo, é ridículo Vamos lá, eu nem prestei atenção no que tinha acontecido ali Ei, caraca, tinha o que? Mola no pneu ali? É o policial! Não, não, não É o cara que tava vestido de polícia Que isso, cara? Alguém bateu na traseira dele, né, mano? Certeza Ai, nossa, mano Cara, dá uma cabeçada, não Que? Esses bugs são demais, mano Ué, voltou Uma lenda Nossa Que doidura Caraca, ele tomou um tiro Parece aquela mulher lá, amiga do Lester, né Ih, vai voar, vai voar Oh, meu Deus Esse cara está ficando no meu carro e ele está voando todo o lugar Esse cara está ficando no meio do meu carro e ele está, tipo, dando-me um boost de roca Mano Vamos lá, hein Olha essas musiquinhas aí, ó Sempre dá, velho Ei, você Grilhando Que? 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 É a missão? Ih, os caras estão roubando o caminhão, hein Roubando o carro Nossa, mas Pegou nos dois, velho Caraca, o policial roubou o carro do NPC, velho Que policial bandido Que? Que? Que isso, cara Que isso, cara Você vai fazer isso de novo? E você está voando agora, parabéns E ele está vindo, por quê? O que? O que? O que? O que? O que? Uh, 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 não morre? eu entendo esses mísseis aí no meio da praça, velho que foi isso, velho? só faltou o NPC matar ele que isso, cara? da onde saiu aquilo? cara, o helicóptero parece um capiroto na vida do jogador que? olha isso caraca, ela cai em cima que isso, que o teste? que o teste não, é... me fala é... teste de velocidade? vou ir pro espaço caraca, maluco nossa levanta tá na missão, hein? ih, é... é raponesa, é raponê o NPC tropeçou na mulher, velho joga em cima, joga em cima, joga em cima joga em cima, joga em cima, joga em cima por Deus por Deus cala, guardinha, guardinha guardinha tá dançando que? que? nossa que isso, cara? ca na cara do trevor tá na cara do trevor, velho tá fazendo eu, o cara de sangue ih, rapaz ele tá com a roupa da patrícia olha tá com a roupa da patrícia ai tadinho gente que parece nossa foi isso online pessoal pessoal ai é o bug do paraquedas se atirar no paraquedas ele faz isso mesmo que isso cara boa morreu morreu de idade e morreu nossa me pensa que está bebaço velho que isso que isso que isso que isso é beyblade beyblade era da hora mano olha o helicóptero olha ele só mano é uma doideira esse negócio de helicóptero mano assim que cerca o guarda tá com antigravidade lá lá na lá 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 láalledandos Ok É, gordinha, levanta Ei, ei, ei Nossa, vai botar no poche Ele morreu ainda O NPC, cara Ele tava caro Ele tava tão rápido assim Vai Boa Que que esse NPC Tá fazendo esse carro tunado, velho Cromado, olha aí Que Que tinha ali Que Eu não acredito Não, velho Não, não, não Que Ele atirou na granada, velho Ele atirou na granada, velho É sério isso, velho Ó, ó, ó Pau Caraca Eu já vi o pincel atirando na própria fuça, tá ligado? Na própria cara Que moleque Beautiful Nossa, mano Que Vai aparecer o tubarão ali Eu tô ligado Eita cacete, velho Ué, não tem ninguém O jogo é novo, o jogo é novo Vai vir de novo a moto Eu voto o Riley Não, 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 não Isso não é o Riley What the fuck What the fuck What the fuck Is dead Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Segunda tem mais Pui Tchau